Agora o thank you, por último, o thank you, tá, o obrigado. Às vezes as pessoas não falam obrigado, como no português. Em português o pessoal, ao invés de falar obrigado, fala valeu. Que mais que o pessoal usa? Tem mais, não é só valeu. Não, obrigado é o que eu tô tentando achar os substitutos, mas vocês estão entendendo, né? Legal, beleza, né? Thank you, obrigado, tá? Thank you, obrigado, agradeço você, né? Daí que surgiu a expressão, porque às vezes as pessoas não entendem. Por que que obrigado são duas palavras no inglês? Porque agradeço você, né? Agradeço vós, né? Thank you. É como as pessoas falarem apenas, olha aqui, thanks. Esse vocês já sabem, né? Vocês já estão acostumados. Thanks. Appreciate it. Ó, appreciate it. Ó lá, vai ter aquele som de appreciate e não se, tá? Appreciate it. Tá? É como se esse E não existisse. E aí o que que acontece? Acabou com T, emendou no E, ficou appreciated. Appreciate it. Tá? Esse aqui é bem gentil, esse aqui. Seria equivalente a tão gentil da sua parte, né? So kind of you. Tão gentil da sua parte. Ou, I owe you one. I owe you one. Que é... Ah, lembrei. É esse aqui, ó. Te devo uma. Tá? I owe you one. Tem o tamo junto também, né? Pra falar obrigado, né? Não, mas é não. O tamo junto é o de nada. Obrigado. Tamo junto. É o de nada, o tamo junto. Não é o obrigado pra agradecer. Te devo uma. I owe you one. Em vez de falar thank you. So kind of you. Tão gentil da sua parte. Appreciate it. Aprecio, né? Não fica estranho traduzir isso em português. Mas é muito comum. Eu gosto de usar appreciate it. E o simples thanks. Quando você agradece pra alguém, você fala thank you. Thank you, né? A pronúncia. Não gosto de aluno que fala thank you, né? Eu falo TH com som de F. Thank you, não é? É thank you. É o T. Tá, T, 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 T. Com língua presa. Então, thank you. Quando a pessoa fala thank you, você responde de duas formas. Formalmente, gramaticalmente, you're welcome. Não se fala de nada em inglês. Então, you're welcome. Seja bem-vindo. Muita gente não entende. Por que se responde seja bem-vindo quando alguém fala obrigado? Porque você é bem-vindo a pedir outros favores futuramente. Você é sempre bem-vindo aqui a pedir favores. Isso surgiu muito antigamente. Lá na monarquia inglesa, o pessoal ia até o palácio pedir favores ao rei. E o rei, quando a pessoa agradecia, thank you pro rei, o rei respondia you are welcome. Você é bem-vindo. Voltar aqui no palácio, pedir outros favores. Daí surgiu essa expressão antiga no inglês. E tem o not at all. Olha lá de novo. O T com som de R porque tem uma vogal depois. Aliás, dois, né? Dois, né? Olha lá. Not at all. Os britânicos pronunciam esse T, né? O inglês britânico, not at all. Ele pronuncia o T. Mas, norte-americano, not at all. Olha lá o que acontece. T com vogal vira R. Uma sílaba só. Palavra curta, palavra pequena. At. T com vogal de novo. Olha como é que fica. Nora. Está vendo? A mulher do meu filho é minha. Nora. Nora at all. At all. At all. At all. Então, olha lá. Nora at all. O not at all é o não há de quê. Tá? Em inglês. E aí, o que acontece? É muito comum as pessoas não falarem. Você fala thank you pra pessoa. Ela não fala you're welcome. Você fala thank you pra pessoa. A pessoa não fala not at all. A pessoa fala o quê? Vários. No problem. Sem problema. Está vendo? No problem também serve pra isso. Pra responder um de nada da vida. Eu achei bonito lá na Bahia. O pessoal fala de uma forma tão bonitinha. O pessoal não fala de nada, né? Por nada, né? Eu acho bonito. Eu entrava em algum lugar e falava obrigado. Aí a pessoa falava por nada. Eu achei bonitinho essa forma de se expressar. Então, olha lá. No problem. Thank you. No problem. Ou thank you. No worries. No worries. No worries. Thank you. Don't mention it. Thank you. Don't mention it. Thank you. Anytime. Thank you. Anytime. Thank you. Esse é um disco que eu gosto bastante. My pleasure. Thank you. My pleasure. Então, vejam só. O no problem. Sem problema. No worries. Se a gente fosse traduzir, sem preocupações. Don't mention it. Não mencione, né? Que seria mais ou menos um no há de que, né? Não mencione. Não há de que. Anytime. Qualquer hora. Se é bem-vindo. Qualquer hora. Pedir um favor. E my pleasure seria equivalente ao prazer é meu. Então, my pleasure. Prazer é meu. Thank you. Então, olha lá. A pessoa te agradece. Em vez de falar. You're welcome. No problem. You're welcome. No worries. You're welcome. Don't mention it. You're welcome. Anytime. You're welcome. My pleasure. Então, todos esses é comum. Às vezes, você vai agradecer alguém por algo. e a pessoa te responder com algum desses. Don't mention it. Anytime. My pleasure. No problem. No worries. All right?